Olá, estudantes! Estou aqui para te dar as boas-vindas. Estamos iniciando o segundo semestre. Esse segundo semestre promete bastante. Então a gente vai ter bastante novidades. A gente tem aí Saeb, que vai ter a aplicação do IDEB, que é a nossa, tipo, vamos dizer assim, é a nossa Copa do Mundo da Educação. Então todos os estudantes aí do nono ano, da terceira série do Ensino Médio, estão se preparando para o Saeb, que vai acontecer lá no final do ano. Mas também, estudantes, nós vamos continuar com todas as ferramentas. Plataforma de inglês, a Desafio Paraná, Leia Paraná, além de todo o trabalho que os nossos queridos professores e professoras realizam com vocês em cada aula. Então estejam empolgados, engajados, comprometidos com os seus professores. Porque eles estão aí para te abrir os horizontes, as portas do seu futuro. Estudantes da terceira série do Médio, já comece a pensar, se já não pensou, no seu vestibular, em qual profissão seguir. Estou aqui para dizer para vocês que a educação retorna, com bastante energia, com bastante empolgação. E vamos em frente. Somos a melhor educação do Brasil e assim vamos continuar.